O Permanent System é então um sistema que tem os utilizadores que irão gerar energia através de atividades do dia a dia, como lavar, aspirar, mas precisam de saber o quanto geraram ou será que podem gerar mais. Essa solução é através do Permanent System. O Permanent System diz-nos quanto é que geramos através de estatísticas pessoais e totais. Poderá-nos dizer perfis de geração, a atividade de gerar energia, uma aplicação, um exemplo. É este, por exemplo, temos o dispositivo ocupado ao brosso, onde quando a pessoa estiver a varrer ou a aspirar, seja como for, portanto, aqui é sendo o LED que nos dá a indicação que estamos a gerar energia. E agora, quando acabar a atividade, vamos nos conectar com o Pocket para saber quanto é que geramos. Aqui no Pocket conseguimos ver instantaneamente o valor gerado com esta atividade e, posteriormente, iremos sincronizar os valores gerados com o PC do sistema para fazer a análise. A perspectiva futura do nosso projeto é esta energia que está aqui acumulada, iremos passar para uma bateria da casa e essa sim irá alimentar a casa. O gerador começa-se pelo um dínamo, que através da excitação provoca a let's dead. Aqui temos o sistema de aquisição de dados através de um PIC e a comunicação é feita através de IRS32 com o Pocket PC. Tchau, 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 tchau.